Música Eu sou jornalista aqui da Rede Record e vou falar um pouquinho sobre a livraria nova aqui em São Paulo que é no interior de São Paulo é conhecida como Bookstore que é Bookstore que está sendo o maior sucesso aqui vou chamar o Calango esse Calango não foi, é ótimo vou falar aqui um pouco sobre a livraria, pode falar aí boa tarde, eu sou o Calango da livraria Bookstore estamos aqui para falar sobre os nossos preços e sobre a nossa qualidade de livros nós estamos com a rede mais ampla aqui nessa cidade nossos preços estão bem mais acessíveis que da Bookstore nossos livros são de boa qualidade estamos chegando aí na região nova com os preços bons e tem uma boa promoção agora de inauguração comprando 3 livros você vai ganhar um tipo de indina venha para o Bookstore você vai gostar muito bom das nossas promoções Bookstore, melhor escolha para você boa tarde, hoje estamos aqui no nosso Jornal Nacional para falar para vocês sobre o meteoro que caiu nessa madrugada estamos com duas entrevistadas aqui para dizer a respeito para vocês do que aconteceu com elas e esse meteoro inédito que acabou de cair ah meteoro invadiu tudo meteoro o que? vocês tem que saber uma coisa muito melhor e o que nós temos? nosso lema é acessibilidade e modernismo vocês tem que ir lá, vocês tem que ir lá você tem que ir lá nós temos acessibilidade para todas as idades nós estamos procurando o bem estar do nosso cliente todos os tipos de livro não, não tem meteoro sem meteoro e aí galera, meu nome é Felipe Henrique estou aqui hoje representando a cantina nova aqui da Exanque chamada Exanque Foods nessa nova cantina além de você contar com as melhores comidas típicas que tem na região você também vai contar com vários atendentes vários funcionários exemplares também a gente tem uma nova tecnologia onde você pode se sentar na mesa e também conseguir ver o seu pedido através da sua mesa trazendo comodidade e praticidade então galera a Exanque Foods é tão legal que nem precisa de apresentador bonito para mais informações acesse o site www.exanquefood.com.br a sua net é o Tartral aqui temos sucos, vitaminas e sanduíches naturais abrimos de segunda a sexta com promoções especiais comida saudável saúde total tchau 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 Tchau, tchau.